Mário, me fala uma coisa, e essa questão da Daniela Mercury, que deu o que falar, né? E vou ser bem sincero, ela me parece, eu não sei, eu não acompanho muito a carreira, né, a Daniela Mercury, mas me parece que ela fez um show ali, né, em favorecimento do Lula, e depois a prefeitura... Foi um showmício, né? Foi um showmício aquilo. E aí a prefeitura teve que retirar o dinheiro. Pior que no palco ela disse que nunca tinha recebido dinheiro público, mas naquele dia ela tinha acabado de receber 100 mil da prefeitura de São Paulo. E o prefeito de São Paulo teve a cara de pau de dizer que foi emenda impositiva de um vereador. Ora, prefeito... Mas aí teve que... Então esse dinheiro não foi pra ela? Não, ela se sentiu no direito de devolver o dinheiro. Cara, é uma piada. Depois você falou que foi um fiasco. Porque as empresas que entram com o pedido da lei, ela não leva o nome do artista. Ela é uma empresa. Mas essa empresa, no caso, se não me engano, a empresa dela é a Califórnia Produções. Mas a empresa é dela, né? Ela tá lá. Então, muito louco. Se não me engano, ela tem mais de 3 milhões de reais captados em Ruanen ao longo desses anos. Meu Deus. Então é isso que eu falo. É muita hipocrisia. Ou então achar que a gente é muito burro, né, cara? Não é possível. Mas é importante essas informações chegarem pro público? É importante. Porque, Mário, parece que não, mas muita gente não sabe o que acontece por trás dos bastidores. Então, vem um artista, aquele sorrisinho lindo e tal. Não é todos. A gente não tá generalizando. Não, não estamos generalizando. Mas tem gente também que tá utilizando aí a sua popularidade, a sua imagem, pra conquistar voto. Pra manter aquele benefício. Pra se manter ali, ó, na mamata, enquanto o povo tá se ferrando. E eu queria entrar num detalhe contigo, Mário, recente. E tem gente que quer posar de mártir também, tá? Também. Quer falar disso pra ficar bonitinho na fita. Exatamente. Pra parecer que tá dependendo... Tem um chato aí que fica o tempo todo falando isso. Você pode ser da nome, né? Aliás, o nome dele parece com chato, né? É por chato. Fábio Borchá. Ele também se acha que ele também prega muito pra... Nossa, que cara chato. Joga pro... Eu acho que ele não precisa da lei. Eu não acredito que ele precise, porque ele é um cara de sucesso, né? Ah, sim. O Paulo Gustavo, cara. O Paulo Gustavo é um dos melhores exemplos de utilização da lei, por exemplo. Entendi. O Paulo Gustavo fez sempre prestação de contas. O Paulo Gustavo fez sucesso de bilheteria. Utilizava, mas utilizava de uma forma certa. Eu não podia colocar o nome dele numa lei que vai acabar com... Vai jogar o dinheiro... Vai jogar o nosso Fundo Nacional de Cultura todo na mão de prefeitos e governadores pra fazer política. Acho uma maldade usar o nome dele.